O caranguejo que pertence ao elemento água é protetor, sensível, intuitivo, receptivo e fantasista. Uma das suas mais fortes características é servir de abrigo, de sustento, de âncora, de suporte e de refúgio para os outros. A hospitalidade, a fidelidade, a memória e a vontade de sonhar chegaram a este signo e criaram raízes. A partir daí, os nativos deste signo passaram a gostar de conservar, a encher a casa de objetos, a idealizar situações e a proteger mesmo aqueles que não lhe pedem proteção. Ele tem um forte espírito de clã e um enorme sentido de família e, no amor, tentam encontrar sempre uma espécie de substituto do pai ou da mãe, entrando no eterno jogo do protetor, protegido. Para o seduzir, prepare-lhe um ninho, a paparíquio, mas mostre-lhe também a sua imensa necessidade de ternura. Na sua vida profissional, é ativo, prático, eficaz e, no seu gabinete, há sempre um desenho ou uma fotografia dos filhos. E como seria o carro típico de um caranguejo? Bom, ele deveria ser confortável, seguro, de preferência tipo carrinha, para poder levar de fim de semana, além da família mais chegada, à avózinha e aquela tia solteira que vive sozinha. Teria que ter também, é claro, uma boa bagageira para poder trazer todas as compras do IPM Mercado. Além do triângulo do macaco e das ferramentas mínimas, ele transportaria sempre um guarda-chuva, um par de sapatos suplementar, uma roupa para deixar na lavandaria, um quadro para mandar pôr a moldura e um mundo de coisas no porta-luvas. E quais os defeitos do caranguejo? Bom, que ele é um pouco possessivo, não é novidade para ninguém. Dizem as más línguas que às vezes ele cai na tentação da chantagem emocional do tipo Sacrifiquei-me tanto por ti, meu filho. Bom, pode também mostrar-se demasiado insistente, medroso e muito suscetível. O seu pecado mortal, com tudo isto, poderia ser ou a preguiça ou a gula. A emoção e o sentido da intimidade são características deste signo. Por isso, os animais domésticos com os quais se cria uma relação emocional têm a ver com este signo. Também, aqueles animais que trazem a casa às costas, como o caracol ou a tartaruga, se relacionam com o caranguejo. Já tentou imaginar quais as partes da casa que melhor se relacionam com este signo? Bom, é assim. Uma vez que o caranguejo está ligado intimamente ao lar, à família, à fecundidade e à sobrevivência, numa casa, a cozinha e a casa de jantar são os locais que mais têm a ver consigo. Pertencem ao signo de caranguejo, Cavaco Silva e o clube desportivo Sporting.